Você é daquele tipo de pessoa que vê vídeos muito bonitos na internet e acha que você precisa de uma câmera muito cara para fazer vídeos muito bons? Bem, hoje eu estou aqui para te mostrar que você consegue sim fazer vídeos cinematográficos e de qualidade com o seu celular. E se eu te falar que esse vídeo nesse momento está sendo gravado com o celular, você acredita? Bem, para quem não me conhece, meu nome é Fernando Vazquez, eu sou produtor e, acreditem ou não, já fui até apresentador de uma série na TV. Se você já tem câmera, você vai identificar uma dor que eu sinto e sempre sentia quando eu ia fazer alguma viagem. Toda vez que eu precisava viajar e fazer alguma captação, eu queria captar aquele momento, eu tinha que pegar a câmera, pegar a lente, encaixar a lente, pegar o estabilizador gimbal, colocar no gimbal, gravar. E isso é algo que dá muito trabalho de se fazer. Você não faz ideia de como é que é pegar, ainda mais eu que usava, tinha que desmontar e guardar de novo. Então, assim, é algo que, sério, dá muito trabalho. E pensando nisso, num dia que eu fui para São Paulo, eu pensei, poxa, eu vou deixar a câmera de lado e vou gravar com o celular. Eu me coloquei à prova de tentar usar o celular para poder fazer uma produção. E a produção ficou excelente. Pessoal, você não sabe, mas você tem um excelente equipamento nas suas mãos. Tem muitas pessoas que têm vontade de ser um filmmaker ou um fotógrafo e fica impedido pelo lance do equipamento, pois os equipamentos hoje de fotografia e de filmagem são muito caros. Mas eu quero dizer para você que com o celular, pode ser qualquer celular, você vai conseguir fazer vídeos de qualidade, ok? Se você quer saber como fazer um vídeo cinematográfico com o seu celular, fica até o final do vídeo aí que eu vou te explicar tim-tim por tim-tim, beleza? No caso, para fazer a gravação numa câmera ou num celular, nós partimos de princípios parecidos. Eu vou falar três aqui, mas existem outros. Primeiro, a mensagem que você quer passar nesse vídeo. Segundo, a fotografia, que é você se preocupar em fazer imagens bonitas. E terceiro, que é a fotometria. E o que é a fotometria? Fotometria é, no caso, você se preocupar com a exposição. Ver se o vídeo não está muito exposto, se a exposição está baixa, se você não está escuro na imagem. Vamos dizer assim de forma mais simples. Então, nós vamos fazer um estilo de vídeo aqui gravado durante o dia. Então, nós temos o sol para favorecer a gente. Porque o celular tem um problema, porque o sensor é muito pequeno. Então, se for um local que tiver pouca exposição, a imagem vai ficar com muito ruído. No próximo vídeo, eu ensino como fazer para gravar em locais com iluminação deficitária, vamos falar assim. Mas, nesse momento aqui, nós vamos fazer um vídeo gravado durante o dia. E você vai ver como que o vídeo vai ficar. Primeiro ponto a se preocupar aqui é com a fotografia. Eu vou ver como que vai ficar mais legal. Porque nesse vídeo, eu quero passar uma sensação de solidão. Então, eu vou pegar ele bem pequeno na cena. Eu vou fazer o seguinte aqui. Eu já vou gravando e já vou editando já no aplicativo que eu vou deixar o nome aqui, que é o Filme. Será que um dia estaremos em um mundo invertido? Algo tão próximo de um filme que possa ser um estranho conhecido? Sei lá, tipo, ruas vazias, o som do silêncio, um futuro incerto. Parece loucura, né? Mas já parou para pensar se isso acontece? Como nos comportaríamos? Será que teríamos mais empatia e menos julgamento? Será que nesse mundo invertido, mostraremos para cada um de nós que somos falhos, mas sabemos a hora de unir forças em pró de um bem maior? Bem, acho que isso só saberíamos nesse mundo invertido. Então, vamos recapitular dessas três coisas que eu falei. Duas são importantes. Você se preocupar com a fotografia, fazer imagens bonitas. Não só pegar o celular e já ir fazendo imagens aleatórias, não. Eu cheguei nesse local, que era uma igreja. Eu olhei, peguei o celular e olhei com o celular quais os pontos que eu achava que ia ficar com uma fotografia bonita. Depois que eu fiz isso, eu fui ensaiando com esse amigo e pedi ele para fazer os movimentos e fui gravando ele, ok? Então, você sempre tem que se preocupar em finalizar a sua fotografia de forma bonita, de forma atraente. A terceira coisa que eu falei é a fotometria, né? Você se preocupar com a exposição, no caso, se você estiver gravando, igual eu fiz a gravação durante o dia, que para celular é a melhor opção que tem. Você sempre tem que gravar com o sol ao seu favor. Se você gravar, vamos supor, eu estou aqui, o sol está atrás de mim, então é bem provável, se a pessoa que está na minha frente está me gravando, eu vou ficar escuro, eu não vou ficar aparecendo nessa imagem. Agora, o certo é, se eu estou aqui, eu sou o assunto que estou sendo gravado, o sol tem que estar na minha frente e a pessoa também que está gravando na minha frente para ela pegar uma boa imagem minha, ok? Eu vou até mostrar para vocês aqui que tem alguma, tem uma imagem aqui que eu fui gravado, que ela foi gravada contra o sol e você vai ver que ela não ficou muito bem disposta, que no caso foi essa imagem aqui, ó, essa imagem da escada. Eu tive que fazer uma compensação, mas você pode ver que o assunto, que é o personagem que está no meio, ele está escuro, ele não está claro, ele poderia estar mais claro do que isso. Só que eu estou em uma posição que o sol não favoreceu muito, ok? Pessoal, então é isso, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like e dar confiança que isso ajuda demais. E se caso ficou alguma dúvida, escreve aí nos comentários aí que eu vou estar respondendo todo mundo, beleza? Então, falou e até mais!